Olá pessoas! E hoje nós vamos falar mais de coisas estranhas. Então a gente sabe que o Japão é rei de coisas bizarras, e isso não ia ser diferente com os animes, e com os mangás, e com os videogames, e com tudo que eu posso fazer. É assim, ah, você pensa no Japão, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo, Niu! Exatamente isso. Então vamos lá! Primeiro anime mais estranho que eu assisti é Fuli Kuli. Na verdade, ele não é um anime inteiro, ele é uma OVA, então ele é super curtinho, são só seis episódios, e é da rainha das coisas estranhas, que é a Gainax. A história é a seguinte, pensa numa cidade chata, numa cidade que não tem porra nenhuma pra fazer. É a cidade onde o protagonista vive, e nessa cidade, no centro dessa cidade, tem uma fábrica no formato de ferro de passar, que sai uma fumaça branca e deixa os adultos retardados. da cidade. Então uma das personagens, tem uma vontade de ser adulta mais cedo, assim, porque não tem mais adulto. Os adultos estão tudo tipo blá 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 Exatamente, pra pior O grande dia, o nosso querido Andando pela rua E vem uma menina E pum Dá com baixo na cabeça dele E aí você descobre que ela é uma pirata do espaço Aí aparece um galo na cabeça dele E depois desse galo na cabeça dele Acontecem coisas mais piradas ainda Tipo aparece um mano que tem a cabeça de televisão Ou esse tipo de coisa Enfim, o anime vale super a pena de assistir Porque além dele ser meio maluco e tal Tem umas piadas e tudo mais Ele é muito legal O segundo anime maluco Que eu assisti foi Didi Chara Didi Chara conta a história da Dedico Que é uma menina alienígena De 10 anos Que decide que quer ser idol em Akihabara E aí ela vai direto pra Tóquio Cai em Akihabara Só que ela cai numa loja de game E ela é pobre Então ela fica trabalhando nessa loja de game É bizarro Porque as únicas pessoas que são pessoas Que são bonitinhas no anime inteiro São só os personagens principais Os humanos O gerente mesmo da loja É tipo tudo meio mal desenhado Assim sabe É meio bizarro Tem personagem fofa É super fofo Vale super a pena Vai dar muita risada Vai ficar meio O que que tá acontecendo com a minha vida Akihabara Under the Bridge É o anime mais fofo E mais bizarro que eu já vi na vida Ele tem um dorama Tem um mangá também Tem duas temporadas Meu É fofo demais A história é o seguinte O protagonista é de uma família muito rica E a família dele Tem uma regra Que você não pode ficar com dívida Com ninguém Aí o Jorion E aí ele cai Da ponte E cai no rio Arakawa E aí Acho que ele vai morrer afogado E tal Tipo Bro meu Deus Acabou minha vida Minha vida é linda Tchau Galena Vou aqui Dá rolê Poseidão Show Não Ele é salvo Por uma menina E aí Depois ele ser salvo Por essa menina Ele olha pra ela E fala Como é que eu posso te pagar Porque eu não posso Ficar com essa dívida Com você Ela olha bem sério pra ele E diz Seja meu namorado E aí o viado aceita E aí a história se desenvolve A partir do momento Que ele aceita a morada Dali Naquele lugar Com ela Ser o namorado dela E tudo mais Vale super a pena Se eu falar mais que isso Vou tá dando spoiler E vai perder um pouco Do anime pra vocês Esses foram os animes Mais estranhos Que eu consegui achar No underground Não sei se vocês perceberam Mas eu tô puxando Coisa mais underground Sim É de propósito Você tem alguma recomendação De anime estranho Pra me deixar aqui embaixo Pelo amor de Deus Nada com pornografia Nada com esse negócio De bicho comendo bicho De gente comendo bicho De... Não Dá aquele joinha Pra eu saber Se eu trago mais Recomendações pra vocês Não se esquece De se inscrever No canal Um beijo E tchau